Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. No destino de agora é o Bruno. Bruno, Zé Carioca. E aqui eles estão encerrando o segundo desfile, né? Daí seis. E aí? Luz! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seja bem-vindo aos Gêmeos Culturais e, claro, mais um desfile aqui no Magic Kingdom em Orlando, no Parque da Disney. O que é isso? O que é isso? O que é isso?